Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparado Teu ex comigo agora já pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Diz que não, diz que não tá bem, não tá legal Diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal E me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz E me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Malfeito Por foto, eu consigo não te curtir Por alô, eu sei te desligar de mim Mas o problema de cidade pequena É que a gente se encontra nas mesmas resenhas E esse contra não fica só no apoio Aí cê chega perto e não me afasta Triste hoje já foi Boca na boca é perna bamba Mão na nuca é cruma E assim cê pode com meu coração desgrama Assim cê pode com meu coração Desgrama Assim cê pode com meu coração Mas o problema de cidade pequena É que a gente se encontra nas mesmas resenhas E esse contra não fica só no apoio Aí cê chega perto e não me afasta Triste hoje já foi Boca na boca é perna bamba Mão na nuca é cruma E assim cê pode com meu coração desgrama Assim cê pode com meu coração E assim cê pode com meu coração Desgrama E assim cê pode com meu coração Essa é a primeira vez que a gente terminou E a primeira vez que a gente terminou me bloqueou Dessa vez eu acho que o nosso amor rodou Toda pede desgramada, dã quem me deixou assim Não teve consideração, pingou de dó de mim E eu vou, eu vou Pro boteco beber Eu vou, eu tô, eu tô, eu tô, dó dó demais, tô mal de amor E eu tô, dó dó demais, tô mal de amor Então somos nós dois, vamos pro bar na Catarina Vem comigo assim A primeira vez que a gente terminou me bloqueou Dessa vez eu acho que o nosso amor rodou Toda pede desgramada, dã quem me deixou assim Não teve consideração, pingou de dó de mim Eu vou, eu vou Pro boteco beber Eu vou, eu tô, eu tô, dó dó demais, tô mal de amor Eu vou, eu tô, eu tô, dó dó demais, tô mal de amor Eu vou, eu vou, eu vou Pro boteco beber Eu vou, eu tô, eu tô, dó dó demais, tô mal de amor Bora, bora Bora, bora Bora, vamo Bora, bora Bora, vamo Bora tomar uma Bate o boteco, hein, mano Ninguém merece despeço Meio amor, meio beijo Ninguém merece isso Viver fingindo libido Errei Eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Nessa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua O mal amado quando vem uma seca Pula Dois produções Chama, bebê Errei Eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é sua O mal amado quando vem uma seca Pula Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua O mal amado quando vem uma seca Pula Ai, bebê Vem com a Ana Catarina assim, ó Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver E você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso E não que eu me apeguei mas já tô querendo de novo E só mais uma vez E ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de te morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Vontade de morder Vontade de morder Vontade de morder Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso E não que eu me apeguei Tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta E casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Tô aqui bebendo nenhum botequinho de esquina Cerveja em pinga Depois de um dia inteiro De trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu perda a dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração Daquelas que o coração arde É muita raiva É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueada É muita raiva É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueada É muita raiva É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja E essa é pra tocar em todos os paradões, hein? E já que devolveu minhas roupas Já que aqui voam nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se queimando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que terminar é fácil demais Fazer sexo Fazer sexo fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar a minha paz E muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece-me 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 se for capaz Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi eu e meu bem na mesma hora Hoje é só oi, tchau Fica com Deus de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você é deitão Lembra a gente no começo, da minha língua dando fotos no seu beijô Sentimento seu nenhum, te amo e você é deitão Lembra a gente no começo, da minha língua dando fotos no teu beijô Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Que eu deixo Henrique Moura Pra cima bebê Mas hoje é só oi, tchau E fica com Deus de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você é deitão Lembra a gente no começo, da minha língua dando fotos no seu beijô Sentimento seu nenhum, te amo e você é deitão Lembra a gente no começo, da minha língua dando fotos no seu beijô Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes e volta a ser como era antes Que eu deixo Volto a ser com grandes